Você que tá pensando em comprar, vender ou locar, dá uma passadinha lá na Solar Imóveis. A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e está aí no mercado de imóveis há muito tempo. Portanto, se você tá pensando em comprar um apartamento novo pra sua família, um imóvel, um barracão pra sua indústria ou pra sua empresa, dá uma passadinha lá na Solar Imóveis. Meu querido Marcão, e quem não dá pra passar na Solar Imóveis, não dá pra ligar, faz o quê? Você acessa o site da Solar Imóveis, que tá aqui na nossa tela, ó. Acessa lá porque você pode ver as fotos, pode ver as condições de pagamento, o endereço certinho e, claro, agendar aquela visita especial. Aproveita e também dá uma ligada pra central de atendimento, telefone é o 3-519-8630, tá bom? Também é o seguinte, acessa o site da Solar, solarimóveis-rs.com.br. Quer comprar, vender ou locar? Dá uma passadinha lá na Solar Imóveis, tá bom?